Calma, você pede pra pegar o carregador e quer que seja rápido Ai, calma, meu celular, cadê? Pronto, cadê? Como é que foi? Por quê? Tá rindo por quê? Eu não ri? Ah, não riu? Eu ri? Riu. Eu nem percebi, ué. Mas o que você tá pensando? Não, você riu, você tá pensando em alguma coisa. O que você riu? Você riu de mim? Que riu de você, viu? Sei lá o que eu tô pensando. Você não riu de mim, tá rindo de quê? Podemos ir? Do que você tá rindo? O que você tava pensando na hora que você riu? Eu não sei o que eu tava pensando. Eu só tô te esperando há um tempinho. Ah, não sabe o que ela tava pensando na hora que riu. Eu não sei, eu não sei. Bruno, se você rir, você tá pensando em alguma coisa. Você sabe o que você tá pensando o tempo inteiro? Óbvio, se eu dou risada, então, óbvio que eu sei o que eu tô pensando. Eu tenho risada? Ah, você não sabe o que tá pensando. Eu tenho risada. Deu, você riu. Eu tô todo risada agora, que você... Você tá nervoso. Eu tô nervoso com o quê? Você tá nervoso porque você tem que falar o que você já tava pensando. E aí você não quer falar. O que você tava pensando? Você quer controlar o meu pensamento. Não, eu não quero controlar o seu pensamento. Eu estava aqui com você. Uau.